Eu sou da roça, ele é de condomínio Nada pra dar certo esse romancezinho Do mato pro mundo ele dá quase eu me amarrei Nesse playboyzinho ele é da cidade Só anda de carro, não sabe o que é a vida no interior Eu faço poeira, represento o ar Foi difícil acostumar a vida do doutor Hoje só anda traiado Me pegou no laço, trocou o seu carrão pelo cavalo Vivi na lida do gato, hoje é veterinário Deixou o coração da bruta apaixonado Ai, você deixou o coração da bruta apaixonado, bebê!